Fala aí galera, você aqui como nós, somos loucos por drywall. Pessoal, estou aqui com o meu amigo Rafael, que está trabalhando aqui na obra. E hoje de manhã a gente estávamos conversando, e eu mostrei para ele algumas ferramentas novas no drywall como adaptador. E ele estava falando da importância de você estar sempre se atualizando para se manter no mercado. Aí fala aquilo aí, Rafael, fala aquilo aí para a galera. Foi meu amor de manhã, eu estava vendo ali, colocando o adaptador, né? Isso. E eu estava falando para o tio, porque é sempre importante a pessoa estar atualizada no mercado. De forma que, igual eu sou da hidráulica, e eu só estou aqui porque sempre estou atualizando. As torneiras aqui são tudo automatizadas, os vasos são presos de forma diferente, correto. E como a gente está pensando em ficar atualizada, para estar sempre firme, olhando os vídeos no canal. E está fazendo o curso, né? Porque, pessoal, é uma coisa que ele falou aqui, por exemplo, eu não sabia, né? Porque os vasos normalmente, eles são presos com parafuso para baixo, as buchas, né? Isso. Presos para baixo. Presos na lateral. Isso. Aqui é diferente, aqui já é preso pela lateral, não é isso? Presos na lateral. É um tipo de vaso diferente aí do mercado. E para isso você precisa estar sempre se atualizando, não é isso? Isso mesmo. Aí já fica aí ligado no canal, se inscreva, ative o sininho aí e deixe o seu like no vídeo. Tamo junto. Aí, boa. É. Valeu. Valeu. Galera, grande abraço. Inscrito do canal, tá? É isso aí, firme. Firme. Valeu, galera. Fica a dica aí para você, procura se atualizar, independente da profissão, se tu trabalha com hidráulica, trabalha com gesso, ou é eletricista, ou é padeiro, ou é manicure, o que você fizer, o advogado, o que você fizer, se atualize no mercado, porque o mercado está o tempo todo, né? Sobrando inovações, mudando, e quem não corre atrás, não acompanha. Valeu. Um abraço para vocês, como nós. Estamos loucos por... Drywall. Isso aí, valeu. Valeu.